Olá, meu nome é Diogo Lopes. E eu sou a Cris. Nós somos um casal apaixonados por conhecer mais de lugares que tem contato com a natureza e sempre em duas rodas. Todas as vezes que a gente viaja, a gente procura lugares diferentes. De uma forma sempre econômica, gastando pouco, porque nós somos... Pobres e trabalhadores e a gente gosta também de aproveitar mais vezes. Então a gente gosta de viajar bastante, gastando pouquinho. Agora, se você está curioso para saber como que a gente consegue fazer tantos passeios com pouco dinheiro, nós vamos dar algumas dicas para vocês e de uma forma bem prática, os lugares que vocês podem ir gastando pouco aqui em Santa Catarina. Talvez você pense, nossa, ir para Santa Catarina é muito caro? Não é caro, é barato, é possível e é maravilhoso. Então, está curioso, quer saber todas as suas dicas e conhecer esses lugares legais? Continue assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, seja membro para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão e ative as notificações para não esquecer, não ficar de fora de nada. Ah, e nos sigam lá no Instagram também. Então nós vamos listar em torno de 20 cachoeiras para você visitar neste verão. A primeira cachoeira de hoje é na Grande Furanópolis, é na Palhoça, é a Cachoeira do Morro do Cambirel. Se você está próximo da capital de Furanópolis, você não pode deixar de visitar a Cachoeira do Cambirel. Para chegar nesta cachoeira, você precisa fazer uma pequena trilha e tem vários poços para você curtir. Porém, existe um poço que é especial. Esse poço tem uma borda infinita e você consegue ter uma vista panorâmica da ilha de Florianópolis. E você vai tirar várias fotos. Ou seja, você vai ficar numa piscininha de borda infinita com aquela visão do mar de fundo. Quem não quer ter uma foto desse tipo? Então vale a pedida. E ela é conhecida como Cachoeira do... Jarrão! E outra coisa, chegue cedo, leve sua comida e leve seu lixinho para casa. Porque fica lotado de pessoas e o melhor de tudo, ela é grátis! A próxima cachoeira que vamos apresentar para vocês fica na cidade de Santa Amara do Imperatriz, em torno de 38 quilômetros de Florianópolis. É conhecida por suas águas termais, seus esportes radicais aquáticos. E é a Cachoeira do Salto do Rio Vermelho. Antigamente ela era grátis, agora tem sido cobrado um estacionamento. E eu não sei muito bem se está sendo cobrado por pessoas. Esse ano eu não fui ainda e estão falando que estão cobrando. Mas é um valor bem simbólico, acho que é em torno de 10 reais por pessoa. Para chegar até lá, você precisa fazer alguma trilha? Sim, precisa fazer uma trilha de em média 40 minutos a 45 minutos. De nível médio, moderado a médio, né amor? Isso. Com uma subida mais íngreme, mas vá de tênis. E o maior cuidado que você tem que ter é quando você está chegando na Cachoeira. Tem uma parte que tem várias quedas e tem uma parte ali que você vai vendo as pedrinhas. E ela é bem rasinha. E bem rasa. É tentador, né? É muito tentador e ele por cima. Só que ali na parte rasa é a borda da queda anterior. Então você vai pela parte que tem água, leve a mochilinha no colo. Na Cris a água vai quase aqui. E em mim vai em torno do tornozelo, né? É. Eu não sou parâmetro porque eu tenho menos de um metro e meio, né? Então você vai com água mais ou menos pela cintura no máximo, a coxa, a cintura, leva a mochilinha na mão. Dessa forma você não corre risco de cair lá embaixo. Porque a pedra é muito escorregadia. Então pelo tornozelo ali você pode escorregar e cair. Todo verão caem pessoas lá embaixo. Já teve mortes e muitos ferimentos, né? Muitos acidentes. Então a gente não quer que você sofra esse acidente. A gente quer que você curta uma das cachoeiras mais bonitas da grande Florianópolis, que é o Salto do Rio Vermelho. Agora se você está com bastante disposição, faz essa trilha e vai na parte de cima também. Você faz um aquatracking maneiro, onde você tem que nadar e chega na parte de cima da cachoeira e é maravilhoso. É muito legal, vale a pedida. E é uma das cachoeiras que tem maior extensão pra você nadar de área livre. Mas lembre-se, né? Tem que saber nadar. Tem que saber nadar, porque a profundidade ali é em torno de 5 a 7 metros fácil, fácil. Então tem poucos lugares rasos e quem sabe nadar vai curtir, vai com a família, faz um piquenique e volte cedo. Lá da cabeça d'água. Então deu meio-dia, volta cedo. Começou a ficar nublado, começou a querer chover, cai fora. Cachoeira não combina com chuva. Olhe sempre previsão do tempo. Quem mora aqui ou vem pra Santa Catarina, olhe o epagreciran. Esse é o que os meteorologistas utilizam pra dar a previsão do tempo pra você. Localizado a cerca de 11 quilômetros de Siderópolis e 7 quilômetros de Treviso, se encontra o balneário Rio Manin. É um baita de um rio todo esverdeado. E o charme desse local é que passa uma ponte e a cachoeira passa por debaixo da ponte. Parece que vai fazendo um caracol ali por debaixo da ponte. E dentro lá, no ladinho do balneário, do bar, né, que faz a trilhazinha e sai lá embaixo. E vê essa queda d'água. É um mini cânion, né? Vai entrando no mini cânion com aquelas pedrinhas assim, ó, bem bonitinhas no chão. E a cor d'água. E a cor d'água transparente. Esmerdiada. E de cor de esmeralda. Super lindo. A gente foi no inverno e a gente quer voltar no verão. É pago? Não é pago, gente. É de grátis. Tem estrutura? Tem. Tem mesinhas, tem barzinhos, tem várias opções pra você. E tem outras cachoeiras ali próximas. Se você quiser estender o passeio e conhecer outros lugares, você pode fazer isso. Porém, lá é um lugar maravilhoso. Mas no verão e nos finais de semana fica lotado. Sim. Então, chegue cedo pra pegar os melhores lugares. A próxima dica de hoje fica na comunidade Sirenaica. A Cachoeira de Sirenaica fica na comunidade Sirenaica, a 15km da cidade de Treviso, em um camping, uma propriedade particular, que eles têm um camping bem estruturado, que conta com serviço de restaurante, banheiros, quiosques, e tem um mirante bem legal ali pros cênios e o Morro dos Dois Dentes, dedos, né? Dedos. Mas o foco é sobre a... O foco de hoje é a Cachoeira de Sirenaica, que é uma cachoeira super linda. O rio fica por debaixo de um quênio, o quênio Sirenaica. E tem várias piscinas naturais. Na época que a gente foi, tinha passado um terremoto... Oh não, um tsunami! Na época que a gente foi, a cachoeira estava linda e acredito que hoje esteja mais bonita, porque a gente foi recentemente de um... Ciclone. De um Ciclone extra-tropical que teve na região. Bomba! Um Ciclone bomba! Destruiu quase tudo. Isso, então tinha bastante árvores caídas. Hoje deve estar lindo, que o pessoal estava arrumando tudo, consertando tudo e é uma pedida incrível. Pros amantes do campismo, tem lugar para acampar. Agora você pode fazer o seguinte, a gente não vai dar tudo mastigadinho pra vocês, não. Coloque num Google e coloque assim, Cachoeiras Entreviso. Vocês vão conhecer várias Cachoeiras Entreviso. Então fica aí a nossa dica. Mas se você estiver pela Serra Catarinense, tanto no verão quanto no inverno, você pode apreciar uma das cachoeiras mais lindas da Serra Catarinense, que é a Cascata do Avencal. Você pode passar por ela lá por baixo e ver a sua queda de mais ou menos um em 100 metros ou então pode ir por cima. Pode ir por cima, pode ir no meirante lá de vidro, pode ir no outro lado que não tem meirante de vidro, mas sem a tirolesa. Eu fiz a tirolesa. E eu ia encarar e estava fechado pela pandemia. Mas o importante é o seguinte, você está na Serra, quer conhecer uma das mais belas cachoeiras da região, dá uma passadinha lá na Cachoeira do Avencal, que é caminho para quem vai para o Bom Jardim da Serra e a Serra do Rio do Rato. É maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Tem camping, tem restaurante, passeio de cavalo, campo de futebol, trilhas ecológicas. Então tem uma infraestrutura maravilhosa para te servir. Agora se você continua na Serra Catarinense e está mais dias e quer fazer mais passeios, a outra cachoeira linda e maravilhosa com queda gigante é a Cachoeira do Adão, que fica lá no Cânion do Esprayado. Você vai precisar fazer uma trilha para chegar até lá em cima. Ou ir de carro, porque melhoraram a estrada ou então contratam um serviço 4x4. Isso. É pago? A gente paga em torno de 20 reais para acessar a Cachoeira lá para os donos da propriedade, mas vale muito a pena. Tem umas piscinas naturais antes da queda d'água, bem legal. Claro que no inverno não é muito bom não, deve ser de rachar canela de gelado, né, porque já é um lugar com temperaturas bem geladas, bem frias, bem negativas. Aí fica um desafio para os amantes da natureza e que curtem o banho no inverno. Vão ver se as cachoeiras da Serra Catarinense são gélidas mesmo, né, se são geladas de verdade. O pessoal na Cachoeira do Adão faz rapel, faz o pêndulo, faz muitas coisas. Então você pode ficar assim, ó, bem pertinho da Cachoeira do Adão, se você não tem medo de altura, sempre com todos os cuidados, né. Eu não aconselho levar criança pequena, principalmente criança bem daquelas serelepe, então não leva para perto da Cachoeira porque é um local perigoso, pode se escorregar e é morte na certa. É porque ali a Cachoeira do Adão tem mais de 100 metros de altura, então é lindo, mas tem os seus perigos também. Tá na Grande Florianópolis? Porque a galera vai chegar agora em Florianópolis em peso, né. A pandemia já tem melhorado, a galera já tem sido vacinada e você tá na Grande Florianópolis e quer fazer um passeio próximo, vai até São Pedro, lá tem a Cachoeira do Salto. E se você gosta assim de um conhecimento histórico, São Pedro é a primeira? São Pedro de Alcântara é a primeira colônia alemã de Santa Catarina. Ainda hoje você encontra pessoas lá que não falam português, só falam em alemão. Então é muito bonita a cidade, tem uma história maravilhosa, uma das igrejas católicas mais lindas que eu já vi. E tem essa cachoeira, a Cachoeira do Salto. Pra chegar até ela tem um caminho que é dos tropeiros, lá tem aquela plaquinha marrom que geralmente é com conhecimentos históricos. Você faz uma pequena caminhada e chega até essa cachoeira. É um lugar sossegado, tem águas fresquinhas pra você se refrescar. Dá pra fazer um piquenique, um churrasquinho, levar seu vestido pra casa, lembrando mais uma vez, se cuidar também com as águas que é sempre perigoso. E curtir pra caramba lá um final de semana. E o melhor, é de grátis. É grátis. E se quiser participar ali, tem um parque aquático no lado também. A próxima dica fica localizada na cidade de Palhoça, no bairro da Guarda do Cubatão. Em breve talvez a gente se mude pra lá, mas isso é um futuro bem próximo. A cerca de 25 quilômetros de Florianópolis, a cachoeira que a gente vai apresentar pra vocês se chama Cachoeira do Retiro. Na verdade tem até a do lado, que é a Cobrinha do Ouro, que é mais conhecida e provavelmente você já conhece. Mas a Cachoeira do Retiro é uma maravilha de estar lá. Se você quiser ficar na parte de baixo, ela tem uma estrutura com mesas. Com mesas, banheiros, tem várias piscinas naturais ali pra você aproveitar com a família, principalmente com crianças, mas se você quer um pouquinho a mais de aventura, você segue até o fim do estacionamento e pega a trilha até as três quedas. E você vai fazer essa trilha de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Não é uma trilha difícil, é uma trilha fácil, só que é um pouco extensa, pra você chegar na queda principal. Tem que atravessar um rio. Isso, aí você vai atravessar uma vez o rio da Cachoeira, né? Depois atravessa de novo pra chegar no Poço Principal. É, você vai atravessar duas vezes a Cachoeira até chegar no Poço Principal. E lá, como quase nem todos vão, geralmente você vai ficar com uma exclusividade, uma área de banho bem boa, funda pra brincar. As três vezes que a gente foi na Cachoeira do Retiro, só uma vez que apareceu pessoas. As outras ficaram só nós, bem dizendo, é só o nosso grupo. Isso, as outras vezes a gente ficou... É uma Cachoeira exclusiva pra você curtir e aproveitar. E essa Cachoeira, pra acessar essas belezas todas, você vai pagar uma contribuição de mais ou menos 20 reais por pessoa pra acessar a propriedade. Localizado no bairro da Penha de Paulo Lopes, a mais ou menos uns 3km da BR-101, encontra-se a Cachoeira do Vinícius. Na verdade, nós não conhecemos o nome dessa cachoeira. Mas como antes dessa cachoeira tem um quiosque que vende suco e açaí, que é um dos melhores suco de embotiá que eu já tomei, e o melhor açaí da região, um açaí natural plantado aqui em Santa Catarina, você vai ali e pede a autorização para os proprietários, que se chama Vinícius e que são nossos amigos. Eles sempre deixam participar lá e frequentar a cachoeira que fica na propriedade deles. Então a gente apelidou de Cachoeira do Vinícius. Ali já é muito bonito pra passar o dia, fazer um churrasquinho, fazer um piquenique, curtir o final de semana, se refrescar. Agora, se você quiser uma exclusividade, o que é que se faz? Faz um aqua trekking. Dá uma... Segue mais ou menos 1km por dentro da cachoeira, até chegar numa outra queda bem interessante que a gente gosta bastante. Tem uma piscina natural maravilhosa. E a gente faz o nosso churrasquinho e aproveita o dia ali. Localizada no Vale Europeu Catarinense, a Cachoeira do Paulista fica na cidade de Doutor Pedrinho. É localizada numa propriedade particular que conta com uma boa estrutura de camping. Tem tirolesa, tem pedalinhos, áreas de churrasco, quiosques. Tudo pra você se sentir em casa. E tem uma pequena trilha que te leva até a parte de baixo da cachoeira que dá pra tirar lindas fotos. É mais ou menos uma queda de 40 metros de altura. E é uma das cachoeiras mais bonitas ali de Doutor Pedrinho. Vale a pena o passeio, vale a pena contemplar este lugar. E curtir aí com a família, com os amigos ou sozinho. Porque curtir a natureza é sempre muito bom. A 10 quilômetros do centro da cidade de Doutor Pedrinho, a gente tem a Cachoeira Véu da Noiva. Que é uma cachoeira muito linda. E tem uma trilha pequena de fácil acesso que você vai fazer até chegar nessa cachoeira. É um quilômetro apenas de caminhada. E é uma caminhada linda com a mata. Sem contar que assim, tu passa por pontezinha. É tudo bem demarcado. É uma trilha super, super fácil. Dá tranquilamente pra fazer com crianças ou com pessoas de mais idade também. E tem uma queda d'água de mais ou menos 63 metros. É maravilhosa. A primeira vez que a gente foi, não era asfaltado. E agora tá tudo asfaltado, tu chega lá com a maior facilidade. Então se você tá visitando o Vale Europeu Catarinense, você não pode deixar de conhecer Doutor Pedrinho. E conhecer essas cachoeiras maravilhosas. Claro que lá tem outras cachoeiras. Tem a Cachoeira do Lírio. Tem a Cachoeira do Salto Donner. Tem a Cachoeira lá no Recanto da Oma. Tem muitas cachoeiras pra visitar. Tem a Cachoeira que tem dentro da Gruta Nossa Senhora de Fátima. E tem outras tantas cachoeiras pra explorar na região também. Se tá lá, aproveita e dá um pulinho em cada uma. E o mais legal, né? Essa Cachoeira do Valdanoiza foi de graça, né? Que a gente não pagou nada na época. E a Cachoeira do Paulista a gente pagou 10 reais. Na época a gente pagou 10 reais quando foi visitar. Então é super acessível. Essa cachoeira fica localizada no Vale do Itajaí. Itajaí, uma cidade bem pequena com mais ou menos 7.200 habitantes. É a cidade... A cidade de José Boiteus. E lá você vai encontrar a Cachoeira Iegang 1. Essa cachoeira é muito linda com uma queda de mais ou menos uns 20 metros de altura. Próximo dessa cachoeira a gente tem um camping das cachoeiras. E tem outra cachoeira linda também que vale muito a pena visitar. Agora se você for acampar lá, leve tudo, tá? Na cantina não tem comida. A gente passou fome. Leve a comida. Pra quem quer conferir essa nossa experiência que a gente passou fome no acampamento, você assiste ao vídeo José Boteu. Agora, localizado na comunidade Rio da Prata, na cidade de Rio do Campo, tem o cânio Rio da Prata, que é muito lindo. É um mini cânio. Ele é pequenininho, mas parece que você tá andando na cidade do Jurassic Park, assim, ó. É muito escorregadio lá dentro, é muito enlameado, mas é muito gostoso tu colocar o teu pé na lama, sentir aquela água gelada. E pra chegar até a cachoeira do Rio da Prata, você tem que fazer uma pequena escalada, que é de tirar o sabiá do toco. A gente chega até lá e é sempre uma surpresa, porque tu escorrega tantas vezes, é muito emocionante tu ver a cachoeira e pelo desafio que você venceu de chegar até lá. Não é fácil chegar até lá. A Cris Lane teve que ser puxada, empurrada, e depois pra descer aquilo lá. Estou contada. Pra descer é pior do que pra subir. Mas a beleza e a experiência não tem preço. Sem contar que ela fica numa propriedade particular. O casal que nos recebeu, o dono da propriedade, foi super receptivo. Eles vendem vinho também. Eles são produtores de vinho. E eles fazem almoço e janta também pros turistas que daí teria que reservar com antecedência. Teria que reservar com antecedência. Então é só tu dar uma pesquisadinha no Facebook, no Instagram. É Kenio Rio da Prata, que lá você vai encontrar o contato deles e falar diretamente com eles sobre isso. Top demais. Em breve a gente espera voltar lá. Pra ter mais uma outra experiência maravilhosa. E o melhor? É de grátis. É grátis. É de grátis. Não gasta nada. Agora lá na cidade de Pouso Redondo, cerca de 15 quilômetros do centro da cidade, encontra-se a cachoeira... João e Maria. A cachoeira João e Maria fica numa propriedade particular também, que a gente não pagou nada pra visitar. E ela tem duas quedas de água bem lindas. A queda do João e a queda da Maria. Super lindo. Com uma boa infraestrutura. Tem restaurante, tem área de banheiro. Dá pra fazer o camping ali na propriedade. E na época, como a gente foi de passagem, a gente não conseguiu explorar muito. A gente ficou em torno de uma hora lá e eu acho que a gente pagou 5 pila por pessoa. Ah, é mesmo? Foi 5 reais por pessoa, mas vale a pena. É um valor bem simbólico. E aquela água verdinha, né? Sem contar que a infraestrutura do lugar é muito boa e é uma pedida pra você querer parar, pousar na cidade, né? Por isso que é Pouso Redondo e fica bem no meio do estado pra fazer o seu camping e se aventurar pela região. Agora, se você tá ali em Pouso Redondo, você pode visitar essa linda cachoeira e você vai lá na outra, na Cachoeira do Salto Pombinhas, que fica bem próximo dessa cachoeira. Que na época, quando a gente foi pra essa cidade, a gente acampou lá na Cachoeira da Pombinhas. E curtimos pra caramba essa cachoeira, porque na Cachoeira do Salto Pombinhas tem aqueles dois patamares de queda d'água, que é maravilhoso. A cor da água é... que você faz um aquatrack também pra chegar até ela. Você faz ali uma trilha bem escorregadinha, então tem que tomar bastante cuidado. E tem também o Salto Pombinhas ali também. E é muito linda. E nós vamos mostrar aí as imagens pra vocês. E o local tem infraestrutura. Tem todo o serviço de bar, tem luz elétrica, tem internet. É bem legal. E fica o quê? A um quilômetro da SC, né? Sim, fica bem próximo da 470. Então é uma boa pedida se tá pela região. Se você está pela região, você não pode deixar de fora essas dicas e conhecer esses dois paraísos. Agora, localizado no município de Papaduva, na localidade de Colônia Nova Cultura, nós temos a Cachoeira Nova Cultura. Que deu o bicho pra gente encontrar essa cachoeira, porque o GPS fez a gente dar voltas e voltas e voltas, o bom é que a gente conheceu outras cachoeiras, né? Mas não essa cachoeira, a gente não chegava nunca. Até que a gente perguntou onde que é a Cachoeira Nova Cultura? Eles falaram, não, a gente já tá na Nova Cultura. Mas a gente não tava na Nova Cultura. Até que eles falaram, não, é a Cachoeira da Topa. Os nativos chamam de Cachoeira da Topa. É a mais famosa das cachoeiras lá em Papaduva. E é uma cachoeira muito maravilhosa. O pessoal gosta de tirar, botar a barraquinha lá embaixo e tirar a foto pra colocar no Instagram. Mas a gente tomou um banho nessa cachoeira, a gente contemplou essa cachoeira e ela é muito linda. Vale a pena sem perder pra chegar até lá. E lá próximo da cidade também, ali na região de Papaduva, a gente tem a Cachoeira São João do Mirador. Que, na verdade, são duas cachoeiras. Uma é a São João do Mirador e a outra é a Mirador. É. Isso, eu pesquisei, né, querida? E as duas têm... Pesquisei de casa. E as duas têm em torno de 24 metros de altura. Tem uma queda de um lado e uma queda do outro. E ela é muito maravilhosa. A Papaduva é uma terra cheia de cachoeiras maravilhosas. Fica, na verdade, entre Papaduva e Santa Teresinha, essa cachoeira do São João do Mirador. É caminho, é um caminho rural. Só a estrada em si já é linda demais. E quando tu chega nessa cachoeira, é uma grande recompensa. A gente que anda de moto, a gente sabe que, às vezes, tradição, a gente sofre um pouquinho. E tu chegar, tem uma recompensa de chegar num lugar lindo. E sem contar que é de graça. E a gente foi. E só tava nós. Nossa Senhora, foi um baita presente. E lá na cidade de Papaduva, na mesma comunidade da Nova Tura, tem a cachoeira do Verca, que fica bem próximo da cachoeira Nova Cultura. É uma queda de, mais ou menos, uns 17 metros. É um poço gigante lá embaixo. E o charme é uma mini-represa que tem em cima dela. Dá todo um charme. Tem todo aquele estilo fazendinha ali perto. É uma obra de arte. É muito linda. E contemplar a natureza ali é maravilhoso. A gente não indica o banho neste local, porque dizem que puxa. Deve ser bem profundo. É bem profundo e puxa. Então, a gente não indica. É mais para contemplar. Agora, o banho nos outros lugares, a gente já indica, recomenda, porque se tá calor, tem que se refrescar. É, e realmente, quando a gente tava ali na cachoeira do Verca, e tava fazendo umas imagens, dava pra ver a corrente de água lá de cima. Isso. Então, a gente não chegou aí próximo da água, né, lá embaixo. Mas lá de cima, a gente conseguia ver a pressão da queda da água bem grande. Então, ali não é indicado ter banho, por causa dessa questão de acidentes mesmo. E a visita nessa cachoeira, ela é grátis. Você tá subindo a Serra do Rio do Rastro, ou descendo a Serra do Rio do Rastro, uma das coisas que você não pode deixar de fazer, é deixar de visitar essa cachoeira maravilhosa, que é a Cachoeira da Barrinha. Viu ali o pórtico da cidade? Perto do restaurante da Cascata, ali da Barrinha, já vai ter a Cascata. É uma água gelada, mas é uma cachoeira linda, né? É uma cachoeira linda, com várias flores ali pelo caminho. Nossa. Que dão um charme a mais. Então, tá passando ali pela região de Bom Jardim da Serra, nem que seja uma paradinha de 15, 20 minutos. Vai ali. Pra tirar aquela fotinha, garante a foto nessa cachoeira, que ela é linda, né? Vai ali, recarrega essas energias, pra enfrentar a semana, que provavelmente você vai estar de passagem, já terminando o passeio. Então, um motivo a mais pra conhecer mais uma beleza da Serra Catarinense. Era inverno e o Habibs tomou um banho gelado, né? É. A próxima dica fica no Vale do Itajaí, na cidade de Rio dos Cedros, na Fazenda Ventania, que é a Cachoeira do Guardião. A Cachoeira do Guardião, você vai precisar fazer uma pequena trilha pra chegar até lá, e é uma cachoeira linda, contornada ali pela Mata Atlântica do local. E na Fazenda Ventania, além da Cachoeira do Guardião, tem outras cachoeiras pra fazer a visita. Mas o carro-chefe deles é a Cachoeira do Guardião, onde você pode se refrescar, contemplar, e aproveitar toda a natureza ao seu redor. E tem outras piscinas naturais ali perto, vale a pena, e é pago. E bem pago. Tem uns 50 pilas pra acampar, e pra passar o dia deve ser uns 20, uns 30, não sei direito. Pesquise Fazenda da Ventania. Mas tem outras cachoeiras dentro da propriedade, que daí tem que contratar o serviço deles pra ir até lá, sem contar que o caminho até a fazenda é muito bonito mesmo. E ali no Rio dos Cedros tem outras cachoeiras pra você visitar. Faça a sua pesquisinha. Agora, uma das cachoeiras que a gente conheceu nos últimos dias é a Cachoeira do Tucano, lá na propriedade da Dona Fátima e do seu Vandinho, que é o Campo dos Tucanos. Não é conhecida, poucas pessoas visitaram, e ela é um local que pode ser melhor explorada e conhecer outras cachoeiras. Pelo barulho, a gente identificou pelo menos umas três quedas. E a gente chegou até uma queda e a gente quer curtir mais essa cachoeira. Então, se você tá na região da Grande Florianópolis, vá até Paulo Lopes, lá no bairro do Espraiado, vai até o Campo da Dona Fátima, que é o Campo do Tucano, e conheça essa cachoeira, que ela é maravilhosa, a gente gostou muito de conhecer. E perto ali mesmo, sem precisar fazer uma trilha muito longa, tem as piscinas naturais pra curtir e se refrescar neste verão. Gente, a gente listou essas 20 cachoeiras pra vocês, mas tem em Santa Catarina e tem tantas outras que a gente poderia citar e explorar. Dentre elas, a Rota das Cachoeiras em Corupá, que é muito conhecida e já deve estar no conhecimento de vocês. Agora a gente quer que vocês nos digam qual cachoeira que faltou a gente listar. Coloque nos comentários e deixe aqui se você gostou, se você quer mais dicas. E queremos agradecer a todos os membros do canal. Se você gostou deste vídeo, se ele valeu a pena pra você, torne-se membro pra que a gente possa fazer mais vídeos como esse e também nos ajudar em nossos passeios. Se você quiser nos ajudar de outra forma, na descrição deste vídeo tem todas as informações e como você pode nos ajudar. Tá na palhoça? Tá com fome? Tá sem tempo pra fazer aquela comida? Quer pedir um lanche gostoso? Pede o lanche do Hot Dog do Chuchu. É o melhor da região. Agradecemos a todos os apoiadores, ao seu Ernesto, ao Edson e a Bruna, a Denise e o Marcos e tantas outras pessoas que têm nos ajudado com palavras de incentivo, com palavras pra que a gente continue fazendo nossos vídeos e também tem nos ajudado financeiramente a gente a prosseguir e fazer vários passeios e a mostrar pra vocês o quanto que Santa Catarina é linda e merece ser explorada com responsabilidade e com zelo pela natureza. Então, um beijo da Cris, beijo do Diogo e até a próxima aventura. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar e de ativar as notificações. E o que vai acontecer agora no dia 27 e 28? O primeiro acampamento com os inscritos do canal. Vamos ter uma super confraternização lá no Campo da Dona Fátima em Paulo Lopes. Quem quiser saber mais, nós vamos deixar o link do grupo do WhatsApp e lá eu coloco todas as informações sobre este super acampamento se você quiser passar o dia ou se você quiser acampar conosco. Valeu? Valeu! E também queremos agradecer a todos vocês que colaboraram conosco pra comprar o microfone. Aqui, ó, é o adaptador e microfone da GoPro, mas aí a gente comprou esse daqui da Hold. Chegou pra nós agora há pouco tempo e a gente já tá utilizando aí pra fazer as gravações e vai melhorar muito as nossas narrativas. Então, aqui você vai ver a diferença. Eu tô gravando aqui somente...